O que é, ciumento? É o caçulo velho do papai É o caçulo do papai É o caçulo velho Também é, rapaz Também é Marcelo é o caçulo do papai O papai chega, o papai chega O papai gosta O papai fica lindo Sai bem, vem aqui, vem Sai, Marcelo, um pouquinho, vem É o amor é de papai também Parnamel, pai É do papai cheirar Ciumento Ciumento, meu Deus Mas é ciumento demais, meu Deus Mas é muito ciumento Isso aqui é para ele Vem, meu, vem Vem, meu Isso aqui é que o papai chegou Tá bem, papai Está cheio Para, ciumento Para, rapaz Meu papai já Para, ciumento Tá bom, chega Ciumento Ciumento